Fala galera, estamos aqui no Arraiá de Barueri de 2023, um dos maiores eventos que a prefeitura está realizando. E hoje tem a participação do Lucas Lucro. Música A primeira festa junina aqui de Barueri, tenho certeza que essa festa vai se tornar tradicional aqui na cidade. Eu estou muito honrado de ter recebido o convite para poder estar aqui nessa festa hoje. Muito obrigado ao pessoal de Barueri, toda a população de Barueri, agora sou morador daqui também. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui a primeira vez, tá? Obrigado! Música 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 Nós não tínhamos experiência nenhuma, decidimos fazer, porque eu tenho visto lá Caruaru, Caruaru, Petrolina, por que nós não podemos fazer a nossa aqui, né? Então essa é a primeira, graças a Deus está bombando, dias de festa vai passar por aí, mais de 300 mil pessoas e a gente está feliz por conta disso. Olha, primeiro o Arraiá nós estamos muito felizes, eu, prefeito Furlan, nosso governo, nós estamos muito felizes. Porque o Arraiá está do jeito que a gente esperava e é o primeiro. Pois bem, o segundo, o terceiro, todo ano vai ter e com certeza, cada ano será melhor que o outro. Quadro, qual a importância da barraca aqui num evento grande da Prefeitura de Barueri, junto com várias paróquias da cidade? Bem, a importância é que mostra a unidade, a unidade, a comunhão, a partilha, a missão, né? E mostrar que a gente pode saber trabalhar em conjunto. Esse eu acho que é um ponto muito importante e mostrar também que essas nossas barracas vai dar oportunidade ao nosso povo de Deus, às nossas comunidades a fazer a união. Aquilo que a gente estaria só lá na nossa comunidade é que a gente está somando todo mundo junto e mostrando que somos uma comunidade, não uma igreja dividida, mas uma igreja unida. Por isso que estamos aqui em oito paróquias mostrando um serviço que dá para ser trabalhado em unidade. De Barueri, Guilherme Camelo para a Conectv.